E não existisse essa referência a normas jurídicas e promessas de pagamento e pagamentos seriam sons e gestos despidos de sentido. Os bons economistas o sabem e as doutrinas econômicas tomam a moeda como convenção. O fenômeno da dissolução da moeda na hiperinflação não é senão expressivo do rompimento dessa convenção, rompimento que se dá quando perece a funcionalidade do ordenamento jurídico monetário.